Ei você, quer promoção, quer facilidade de pagamento e quer qualidade? Pois é, é o Armazém Paraíba. E sabe aquela loja completa, em moda, em eletrodomésticos e em imóveis? Pois é, também é o Armazém Paraíba. E olha só que tá com uma super novidade em relação à semana do ciclista. O Douglas, que está aqui ao meu lado, vai falar mais pra vocês. Douglas, tudo bem? Fala pra gente o que é que o Paraíba está trazendo com essa oferta em relação à semana do ciclista. Olha, muito bem, nós queremos aqui convidar você para participar aqui das ofertas da semana. Estamos aqui no setor de imóveis e eletro e a oferta da semana é no setor de bicicletas. É a semana do ciclista. Você que está pensando em comprar sua bicicleta para fazer os seus exercícios, né? A gente está sabendo que muita gente está fazendo exercício, atividade física, usando a bicicleta, que realmente é um exercício muito bom. E olha só, aqui no Armazém Paraíba, você vai encontrar ofertas imperdíveis aqui no setor de bicicleta. Olha só, temos esse modelo aqui, que está com a parcela 1 mais 9 de R$ 83,40. É uma bicicleta da marca Houston, é uma marca que realmente tem qualidade, certo? É um produto diferenciado. Olha só esse outro modelo aqui, ó, que vem com cesta, certo? 1 mais 9 de R$ 69,50. Temos esse outro modelo aqui também, que está com um preço muito bom. Olha só, 1 mais 9 de R$ 67,30. Então, não perca tempo, venha em nossa loja, aproveitar, é a oferta da semana, é a semana do ciclista. Onde você vai comprar a sua bicicleta, certo? Vai poder dar de presente, é isso mesmo. Por quê? Porque é um produto de qualidade e tem a facilidade para você fazer as suas compras. Então, o lugar certo para você fazer a compra da sua bicicleta, para fazer os seus exercícios, é aqui no Armazém Paraíba. Nós aguardamos você para lhe dar o melhor atendimento, facilitando aí a sua vida. Corpo para o Paraíba, semana do ciclista, é aqui no Armazém Paraíba. Bom, nós já estamos aqui no setor de moda e confecção, para mostrar para você também as promoções do Armazém Paraíba. Douglas, o que é que você está segurando aí para a gente, que você pode mostrar? Olha, muito bem, agora a gente está aqui no departamento de moda, onde nós vamos mostrar aqui as ofertas especiais desta semana. Olha só, atenção, papai e mamãe, recebemos aqui uma grande novidade, conjunto masculino. Olha só, gente, conjunto masculino aqui, o preço especial, vou mostrar aqui, apenas R$ 29,00, ok? É um conjunto masculino, certo? Temos também aqui o conjunto feminino, também que está em oferta. Olha só o preço aqui, muito especial, apenas R$ 29,00, certo? O setor de moda infantil está repleto de muitas ofertas. Temos também, olha só, vestido infantil, olha só como está lindo. E o preço, muito especial, gente, apenas R$ 24,00, esse lindo vestido infantil, para você deixar a criançada aí com muito estilo, certo? Temos aqui em diversas cores e estampas. Olha só esse modelo aqui, da marca Kids & Kids, é uma marca exclusiva do Armazém Paraíba, onde você vai deixar a criançada aí com muito estilo e com elegância. E olha só, recebemos também essa grande oferta no setor de calçados, certo? É sapatilha aqui da marca Moleca. Olha só esse modelo aqui, ó, sapatilha da marca Moleca, é a nova coleção. Essa aqui, olha só, gente, a partir de R$ 45,00, é um preço muito, mas muito baixo mesmo, certo? Esse outro modelo aqui, ó, tendência de moda, super estiloso, e o preço muito especial, apenas R$ 55,00, ok? Temos também, para os homens, setor de confecções, olha só, essa camisa da marca Option, é novidade e está em oferta. Vamos lá para o preço? Só, gente, apenas R$ 29,00, certo? São ofertas especiais que você vai encontrar nesta semana. Venha para a nossa loja. A nossa loja tem um departamento de moda que está repleto de novidades, produtos aí que é tendência de moda e o melhor de tudo, nós dividimos em até 10 vezes, sem juros, no seu cartão Paraíba e também nos demais cartões. Então, não perca tempo, corra na nossa loja, essa semana, com ofertas especiais, no setor de móveis e eletro e também aqui no departamento de moda. O Armazém Paraíba sempre oferecendo os melhores produtos pelo menor preço e com a maior facilidade da cidade. Corra para a nossa loja e aproveite!